Pode escolher, são milhares de armações grátis pra você na Digimax, é assim. Por isso a gente fala, ótica é... Digimax. Digimax, 30 anos, tremendo sucesso, tem nova loja, daqui a pouco a gente passa todos os endereços e vamos pra promoção. Lentes a partir de R$ 149,90 e a armação é grátis. Já faz seu orçamento no Zap, é 9-412-53174. Multifocal também, a armação pra fita. Multifocal digital, a partir de R$ 299, opa! Aí vai fazer a sua lente, vamos colocar a lente blue, porque você trabalha muito no celular, no computador, né? A gente fica muito tempo no celular, olha o que protege. Lente blue, conforto para os seus olhos, a partir de R$ 249,00 o par e a armação é grátis. Quer saber mais? Segue a Digimax, é arroba óticas Digimax lá no Instagram. Então vem a uma das lojas, os endereços. Avenida Celso Garcia, 345, pertinho do Tempo de Salomão, rua Doutor Rafael de Barros, 19, no Paraíso e a loja nova Avenida Jabaquara, 1721. Ótica é Digimax!